Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bárbara Marques e junto com o Gabriel a gente vai apresentar o material Synthetic Spider Silk, ou em português, as teias de aranha sintética. É um trabalho da disciplina de materiais inteligentes, ministrada pelo professor Irineu Yassuda. As teias de aranha naturais são biomateriais com diversas propriedades, sendo as mais apreciadas à flexibilidade e resistência coexistentes. Além dessas, as sedas produzidas pelas aranhas também possuem propriedades como a capacidade de manipular calor e som. Essas são evoluções nas espécies aracnídeas que permitiram a perpetuação da espécie, garantindo às aranhas a captura de presas, proteção a predadores e reprodução. Naturalmente, sua composição é de proteínas e polímeros que constituem a estrutura das fibras. O segredo para tantas propriedades está na estrutura cristalina, onde é possível encontrar camadas mais rígidas que mantêm segura e áreas mais suaves que mantêm mais flexível. As proteínas ricas em alanina são incorporadas em um polímero para fazer a fibra, que é constituída em 70% de glicina. Estudos voltados à produção desse material de forma sintética visam alcançar as propriedades de teias de aranha naturais. Para isso, buscou-se reproduzir as proteínas e estruturas que compõem as fibras de teias, produzindo assim as mesmas propriedades. A produção segue-se às fases de mapeamento genético da espécie ou espécies de aranhas que serão estudadas e terem suas teias reproduzidas. Essa etapa é importante para a fabricação das teias partindo do mesmo código genético, possuindo precisão para a replicação das estruturas. Além disso, a utilização de espécies nativas agrega valor à biodiversidade local. Criação de proteínas utilizando células de outros seres vivos, as chamadas biofábricas, como bactérias, mamíferos, insetos e até mesmo plantas como a soja, que se mostram promissoras para a produção de inúmeras substâncias. Dentre elas, hormônio do crescimento, GHC, teínas responsáveis pelo coagulamento sanguíneo e combate à AIDS. Extração das proteínas produzidas, diluindo as células por meio de soluções e resgatando o material que estas produziram, no caso, as fibras sintéticas. Nesse momento, esse material ainda não possui a estrutura de fios, sendo moldado apenas na próxima e última fase. Com o auxílio de uma seringa especial, as fibras serão enroladas e liberadas em forma de fios na escala de nanômetros de diâmetro. Naturalmente, as aranhas conseguem produzir fios de 2 a 4 nanômetros. Já as produzidas sinteticamente variam de acordo com sua utilização final. Por fim, as aplicações das teias sintéticas. Claramente, o ser humano não usará essas fibras para captura de presas, mas o valor que esse material possui no mercado é muito relevante por suas propriedades. Sendo um produto de alta aplicabilidade comercial, além de ser sustentável, biodegradável e produzido com o uso consciente da biodiversidade. As teias sintéticas podem ser utilizadas na produção de tecidos, em fios para suturem em pacientes com alergia a nylon, em nanopartículas para guiar de forma precisa drogas e medicamentos em determinadas partes do corpo humano. Além disso, também encontra-se em composições metálicas e plásticas para placas e peças de aviões e cascos de navio. Galera, essas são as nossas referências, caso vocês queiram pesquisar mais sobre o assunto. E obrigado pela atenção dispensada.